Olá, de novo aqui no Rodonel, entrando com o Rodonel, indo carregar lá no Manoel Feio, né? Então essa, nossa, chegando de sentido Curitiba, São Paulo, olha aqui, ó, tá chegando aqui, aí chega no Rodonel, dá de cara com o Rodonel. Aí aqui vocês têm que escolher pra que lado vocês têm que ir. Essa hora é a hora da muvuga. Então, Curitiba, sentido Rio de Janeiro, vamos dizer. Vamos fazer todo o trajeto aqui, passo a passo, pra que você possa pegar, bom dia, pra que você possa pegar aí sem GPS, e só pelas placas. Olha ali, ó, chegando no Rodonel vai ter aquilo ali, ó, Imigrantes, Anchieto, Raposo Tavares, Bandeirantes, Rodonel. A gente vai pegar sempre, aqui vocês têm que pegar sempre, pra quem quer ir pra Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem que pegar sempre aqui, ó, à direita. Não passe daqui que vocês vão pra dentro de São Paulo. Muita gente já deu ré aqui, já deu até acidente, né? Então, sempre entrando aqui, ó, Rodonel, Imigrantes, Anchieto, Raposo Tavares, Bandeirantes. Eu vou ir pela Marginal Tietê, mas tem como ir pela, olhar no chão, assim, Santos, como se fosse o Rodonel por fora. Aí vocês têm que pegar no chão ali, Santos, mas não quer dizer que vocês vão pra Santos, mas que é a direção de lá. Que dá pra ir por fora, quando aqui tá em restrição, que tem a restrição aqui da Marginal, e dá pra ir pela Marginal. Vou ir pela Marginal, olha lá em cima as placas, ó, Raposo, Arvário, Castelo, Branco, Anhanguera, Bandeirantes. Olha, Castelo Branco. Se vocês vão pelo Rodonel por fora, tem que pegar sentido Santos, e diz no chão. Sentido Santos é por fora do Rodonel. Aqui à direita, sentido Campinas, é por dentro, é Marginal Tietê. É mais Muvuca, é mais Muvuca, mas é menos, é, corta caminho, né? Então aqui, ó, aqui é o diferencial. Sentido Santos, à direita, vai por fora do Rodonel. Sentido, é pro Rio de Janeiro, Minas Gerais, o que for. Sentido, aqui, ó, Raposo, tá, vai, à esquerda Campinas, aqui no chão, vai pela Marginal Tietê. Campinas, vai pela Marginal Tietê. Só nessa saída aqui, pra vocês entenderem que a direita é por fora, que a esquerda é por dentro. Então tenta olhar esse vídeo aí e lembrar disso aí. Peguei sentido com Campinas, tá ali no chão, né? Vai ter o túnel ali. Aqui eu vou até o KM16. Não pode, se você vai pro Rio de Janeiro, Minas Gerais, não pode passar do KM16 pra entrar. Né? Aqui vai indo, ó, vai passar um túnel. E vou fazendo passo a passo pra não dar muita, muita, muita filmagem. Que eu acho um saco. Fazer um, fazer vídeos e se obrigar a olhar todo vídeo. Acaba enchendo o saco. Até eu não gosto. Vídeos, tem que ser objetivos e deu. As pessoas não tem tanto tempo assim pra ficar no blá blá blá, né? Aí, já passando o túnel, eu quero só mostrar o KM aqui pra vocês. Que no KM16 vai ter que entrar. Então quem vem pra Rio de Janeiro, Minas Gerais, pela Marginal Tietê, Fazer esse mesmo, esse mesmo trajeto. Se vocês olharem esse vídeo várias vezes, vão entender que não precisa nem GPS. Graças a Deus, São Paulo é muvuca, mas as placas indicam bem o que vocês precisam, né? E às vezes é só relembrar. Ah, já passei por aí. Ah, eu errei aí. Muitas pessoas vão dizer isso. Eu quero um comentário de vocês, o que que já aconteceu aqui nesse Rodoanel, O que que já aconteceu nessa Marginal. Eu quero que vocês comentem o que que vocês já passaram, o que que vocês já erraram, O que que vocês acertaram. Se o GPS mandou certinho com caminhão, com carro. Ó, KM28. Olha ali, ó. KM28. Eu tenho que... Vai diminuir. No KM16, eu sou obrigatoriamente entrar ali no KM16. Para pegar Marginal Tietê e sair lá no final, tanto para Minas Gerais, como para o Rio de Janeiro. Lá vai ter o diferencial para lá e o outro para cá, que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o KM16. Obrigada. Fernando Dias a 2 KM, Dutra a 3 KM e Ayrton Senna a 9 KM. Vamos mostrar aqui aonde é que vai para Dutra e aonde é que vai para Fernando Dias. Andei bastante frutadinha no Marginal Tietê. Atrás dessas árvores aqui é a Marginal Tietê. Olha, a corpizinha eu acho que quer passar por cima de mim. Tem gente que dá cada fininho assim, por Deus do céu. Mas às vezes é para ver se a gente atira para o outro lado e bate no outro. Ó, olha aí, ó. Aí. Vocês viram? Se a gente pegar e puxar o caminhão para a direita, ó, só para cá. Para lá e para cá. Puxar o caminhão para a direita, a gente acaba batendo no outro e não tem nada a ver na direita da gente. É os bonitos que gostam de aparecer. Querem entrar dentro da Gabi e não sabem como. Aí eu digo para ele que vai entrar é com um tiro na cabeça. 28, 22, que eu não tenho. Mas eu detesto isso, que dá esses rasantes assim, esses rasantes. Não, essas fechadas assim, que nojo que eu tenho. Ah, segue na tua faixa. Acaba, se o cara é assustado, acaba puxando para a direita. Olha lá as placas, ó. Ultra A2KM. Então assim, ó. É só olhar as placas. Se você está na marginal de ET, olha as placas. Olha aqui as placas, ó. São Paulo indica direitinho para onde você tem que ir, ó. Fernando Dias sai aqui, ó. Já diz a placa, Fernando Dias. Aí é a saída, ó. A direita, Fernando Dias. Já está a placa lá, ó. Acerta, Fernando Dias. Logo em seguida... Ó, o KM... Olha o KM ali. 15,5... Mas o KM, terceiro, não conhecido. 15. É 15,5 ali, né? É Pernandias. Então, para quem vai na Pernandias, fica na faixa 3 ou 4. Melhor é 4. Olha lá, ó. P, H, Belo Horizonte, Pernandias. Ali é a saída. Aí você só segue as placas e vai. Tchau. Vai para comer... Como é que é? Porquinha poruluca lá. Eu gosto. Falou em comer, eu não estou de mais vontade de comer. Tem uma mente que gosta de... Fala em comida, já dá fome. Ó, o KM-16... Já tem que ir... Já tem que ir, ó. No marginal. Porque não tinha. Eu vou aqui porque os caminhões têm que andar nas duas faixas. E não ir na outra faixa lá, porque é da multa. Então, nas duas faixas da direita. Olha, ó. Faixa da esquerda via Dutra. São José dos Campos. Aparecida Rio de Janeiro. Então, tudo explicando. Volta a pouco, eles fazem um sinal de fogo no chão. A Dutra. Faixa 1 e 2 para lá. Ayrton Senna, que eu quero ir, fecha 3 e 4. Eu quero ir para Ayrton Senna. Lá atrás é a entrada para Fernandias, que eu mostrei para vocês. Então, é... Só se ligar. Tem que ter outra saídinha aqui para ajudar o pessoal. Então, se ligar. Fernandias, lá. Direito. Na pista de lá. Dutra, à esquerda. Até quem não vem a São Paulo, deve estar agora até craque. Já sabe até explicar para alguém por telefone. Ou manda o vídeo da Cleusa. Ou manda o vídeo da Cleusa, hein. Ou manda o vídeo da Cleusa para mostrar como é que vai. Cruza São Paulo, Curitiba, sentido Rio de Janeiro. Em sentido, Fernando Dias, Minas Gerais. Aí, olha o vídeo da Cleusa. Aí, olha o vídeo da Cleusa, deu. Você acalma e fica só lembrando o que eu disse. E é um monte de caminhão e é um monte de carro preto. Não sei de onde sai tanto. E aí, olha o vídeo da Cleusa. Pode ir. A gente tem que dar uma vez também. Olha. Últimas placas que tem aí, olha. A Dutra, faixa 1 e 2. Rio de Janeiro. Dutra, sinal de Rio de Janeiro. Aí, eu consigo ir na 3 e 4, que eu quero. Então, eu vou ficar na 3 aqui. Fernando Dias, se for lá para trás, que vocês viram lá. Fernando Dias, que vai para Minas Gerais. Ó. Você não pode passar dessa entrada aqui, ó. Dutra, tchum. Aqui, vocês estão indo para o Rio. Só ir reto, tchau. Deu as curvinhas. Rio de Janeiro, tchau. Fernando Dias, tchau. Olha o Tom Siena, deu. Olha lá as placas lá em cima, ó. Fernando Dias, ó. Então, Fernando Dias para lá, luta para cá. E eu, a Euton Siena. Então, eu espero que vocês tenham entendido. No final da Marginal Tietê, tem as placas falando. Se você quer ir para Minas Gerais, ou se você quer ir para o Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Seguindo o Marginal Tietê, Fernando Dias, a 8KM. A Euton Siena, a 15. Fazer um meio sentido a Euton Siena, porque a gente não vai para o Rio, nem para Minas Gerais. Mas eu quero mostrar para vocês qual é a diferença lá no final. Vou mostrar aqui a diferença lá no final. A 8KM para ir para Fernando Dias. A Euton Siena segue reto, porque eu quero ir a Euton Siena. Mas eu quero mostrar para vocês como é que vai para o Rio de Janeiro. E Fernando Dias que vai levar para Minas Gerais. Eu vou passar reto, mas eu quero que vocês enxerguem. Já fiz um vídeo falando e repetindo. Às vezes as pessoas têm preguiça de olhar lá no final, lá para trás, o vídeo que eu fiz cruzando aqui, né? Então, esse vídeo para reforçar, para que vocês entendam como é que cruza aqui. Lá no começo, vocês têm que entrar sentido Campinas. Lá no comecinho do Rodonel. Depois, KM 16, ficar sempre na direita. Depois, andar uns 12 a 15, KM sempre grudado no Marginal Tietê. Vai jogar para a direita, vocês não vão grudadinho no Marginal Tietê. Grudadinho no Marginal Tietê. No final lá, vai ter assim, Fernando Dias, Dutra. Dutra para a esquerda, Fernando Dias para a direita. E para onde eu vou é a Ayrton Siena. Eu vou passar no meio dos dois. Mas aí eu aproveitei para mostrar para vocês que assim é um jeito de aprender a cruzar de Curitiba sentido Rio de Janeiro ou Curitiba sentido Minas Gerais pela Marginal Tietê, São Paulo, Brasil. Brasil para o Rio. E olha as placas. Se alguém levar multa aqui, por que não leu placa? Estava distraído. Tem tudo, tem essas placas explicando o que pode, o que não pode. E aí a gente tem que seguir as regras. Regras foram feitas, leis foram feitas para ser cumpridas. Ali ó, senão ia ser uma bagunça da generalizada. Eu não estou lendo as outras placas, só quero Dutra e Fernando Dias. As outras placas não me interessam para não dar um enrosco na cabeça. Aqui para toda hora, toda hora para o trânsito. Normal, então tem que ficar ligadão, ligadão, ligadão. Olha lá a placa, ó. Fernando Dias a 6 km. A Ayrton Senna que eu quero a 13. E ali no meio que ia apagar, ele deve ser a Dutra. Mas, vamos no caminho certo. Não sei por que ia apagar lá. É a Dutra, ia apagar. Fernando Dias, a saída para Fernando Dias e a saída para a Dutra, tem que ser pertinho uma da outra. Só que uma para a direita e a outra para a esquerda. Vamos embora. E vamos que vamos. Está grudadinho na marginal Tietê, tranquilo, estou bem, estou certinho. Para mim, pegar e cruzar São Paulo, São Paulo no sentido Rio de Janeiro e para Minas, Fernando Dias. Pegando Fernando Dias, vai cair lá dentro de BH. Pegando a Dutra, vai cair lá dentro do Rio de Janeiro. É uns, umas, umas retas boas. E na Gerais tem aquele diferencial, aquela curva, não vai, sobe, desce, sobe, desce. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já é, eu estava filmando o caminho, olha. O Rio de Janeiro já é mais, mais retão, né. Tem umas serrinhas lá, mas só a das araras lá que já filmei. Descendo com 30 metros, não, é mole, não. Olha aqui como induz para ir para a direita. Não vamos, não vamos, não quero, quero ficar aqui, grudado no Tietêzinho. Tietêzinho, lindo, maravilhoso. Um dia eu tenho esperança que ele vai virar um Rio de Águas Limpas. Eu tenho essa esperança aí. Então tá, pessoal, lá no final eu já vou botar aonde vocês vão ter que cuidar para não errar. Tchau, tchau. Aqui tá querendo me jogar para a direita. Ali tem a placa Ayrton Senna Dutra. Eu vou pegar a placa Ayrton Senna Dutra, porque ela tá querendo me jogar na marra para a direita. Eu não vou para a direita, eu quero ficar encostado no marginal Tietê. Se eu pegar para cá, depois vai complicar o meio de campo. Então, olha essa tartaruga. Olha essa tartaruga. A Tietê adora essa tartaruga, ó. Então, deixa eu passar ali. Então, olha essa tartaruga. Coloca. E eu tô com física de grado, ó. Agora acelerou. Então, viu, ele quer jogar para lá, para a direita. Não vá para a direita, se você quer ir para o Rio de Janeiro. Olha lá, ó. A Dutra, a 16km. Fernando Dias, a 15km. Vai chegar a 15km e vai jogar para Fernando Dias, que vai para Minas Gerais. E a 16km vai jogar para a esquerda, que é para Rio de Janeiro. Então, é só ficar grudado no Tietê. Sei que não é agradável, mas tem que ficar. Se você ir para lá, depois vai vir para cá. Eu nem sei como é que faz. Mas sempre grudado no Tietê, até chegar lá no final. Aí vai para a Dutra, que é Rio de Janeiro. Ou vai para a Fernandias, que vai para Minas Gerais. E sempre cuidando aqui as restrições para caminhão, que tem horário. Antes de pegar o Rodoanel, para num posto e pergunta os horários. de restrição. Eu não quero falar bobagem dos horários. Então, deixa eu ver aí. Eu não passo muito seguido aqui. Eu vou sempre pelo Rodoanel. Mas hoje, eu estou indo pelo Marginal Tietê. Ali da Marginal Tietê, estou indo. Não vou sair do lado dele. Vai querer jogar e eu vou voltar. Vai querer jogar e eu vou voltar. Olha assim, no chão ali. Ela está me induzindo. Mas como eu tenho que ter uma setinha aqui mais reta, vou ficar aqui. Mas se não, olha. Já induz, para ir para lá. Para ir para lá, eu não quero. Quero ir para cá. Quero ir para cá. E aí, vai ir. É um movimento, é uma muvuca, é um estresse. É. Não vai dizer que não é. Mas nada que você não bote na cabeça assim, ó. Eu tenho que ir. Eu tenho que passar isso aqui. Eu tenho que fazer direitinho. Então, eu vou me acalmar e vou fazer. Vou olhar o vídeo da Cleusa. Não esqueça. Tão seus likes. Ative o sininho. Seus comentários é muito importante. E se inscreva. E vocês podem pegar e compartilhar no seu grupo do WhatsApp, o link. Compartilhar nos grupos do Face. Isso aí vai ajudar muito o canal a crescer. É um canal de respeito. Onde a família pode sentar na frente da televisão e ver. Até a criança, até o bebê pode olhar. E não dizer assim, ué, mamãe, aquela mulher está pelada. Não, aqui não tem isso aí. Aqui não tem isso aí. Aqui é respeito. E aqui é para ensinar como deve ser. Ajudar o máximo. A ensinar a passar dentro de São Paulo, que é difícil. Para quem nunca veio, isso aqui é uma coisa muito difícil mesmo. Então, assim, é esse aí para que serve o meu canal. Solidariedade, treinamento, manobra. Que toda a família pode olhar. Então, vamos fazer, se crescer esse canal, vamos fazer. Depende de você. Dá o cliquezinho lá. Se inscreva no sininho. Vai sempre também. Clicando no sininho vai sempre para você. Não precisa eu estar de peito de fora nem nada. Quero que esse canal cresça para mostrar que o bem vence o mal. Que o bem é para toda a família brasileira. Vamos lá, gente. Compartilhar, explicar, curtir e ativar o sininho. Obrigada, eu já vou mostrar lá a saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.